Música Eu acho que eu vou levar esse Pedro, o que que é isso? O que que é? O que que é? Você vai ficar olhando pra essa moça aqui na minha frente, assim, na minha cara? Mas qual que é o problema, Aline? Qual que é o problema? Acho que você esqueceu, né, meu filho? Você é casado, você tem compromisso Tem compromisso? Que compromisso, Aline? Tô olhando uma pessoa bonita, o que que tem? Ah, olhando uma pessoa bonita assim na minha cara, o que que você não faz nas minhas costas, né? Aline, por favor, que encheça um saco Eu só tô olhando pra uma mulher bonita, entendeu? Se eu não tenho em casa, eu vou olhar mesmo Novinha, cabelinho, enroladinho, assim, que eu gosto, entendeu? É assim que você gosta, Pedro? Eu faço tudo por você, tudo Você tem tudo na mão E eu tenho que ter essa retribuição, é isso? Ai, 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 vai ficar glamourando a minha cabeça agora E me passando vergonha aqui no supermercado, né? Me passando vergonha, Pedro? Cala a boca Você que deveria ter vergonha de fazer isso Cala a boca que você tá fazendo eu passar vergonha É nem atitude de homem Não é atitude O que que é você pra falar isso comigo, Aline? Então vamos fazer a compra aqui? Então foca aqui, então Faz uma compra aí, Aline? Pelo amor de Deus Você gosta desse aqui ou desse? Pedro, sério, você vai continuar olhando pra ela? Aline, qual que é o problema? Meu Deus do céu, deixa eu admirar É só olhar pra você, eu não tenho isso em casa, entendeu? Se eu não tenho isso em casa, eu vou olhar na rua mesmo Para de ficar mexendo o saco Eu tô acreditando nisso, Pedro Falta de respeito, falta de senso Falta de senso por quê? Falta de senso por quê? Isso me machuca Se você não se cuida, se você não arruma seu cabelo Se você não põe uma roupa bonita igual essa aqui Eu vou olhar mesmo É, eu não ando bonita porque eu só vivo pra poder lavar, passar e cozinhar pra você Tá bom, olha pra moça Olha Olha, olha pra moça Tira a mão Você viu o tanto que ela é bonita? Agora olha pra você Entendeu? Me dá prazer Me dá prazer ficar olhando pra você Me dá ali Fala a verdade Meu Deus do céu Maldito dia que eu casei com você, viu Aline Sério mesmo Esse arrependimento Esse arrependimento Eu já tinha separado você Quer saber de uma coisa? Você termina de fazer essa compra aí Termina de fazer essa compra aí Que eu não vou ficar aqui não Tô lá na porta do carro E se você ficar enchendo o saco Você vai embora a pé O aviso é um só Que volta eu tenho Fica aí Tchau Tchau pra você Tchau pra você também, viu? Meu Deus do céu Que falta de respeito Que falta Eu não mereço isso não, viu? Ai meu Deus do céu É muita falta de paciência, viu? Qual que é o problema de eu admirar outra mulher? Entendeu? Ela quer que eu fique admirando ela Mas como é que eu admiro um trem feio daquele? Não se arruma Não troca, não coloca uma roupa bonita Sabe? Não se cuida Não vai num salão de beleza Agora eu fico enchendo meu saco Porque eu tô olhando pra outra Se eu não tenho em casa Eu vou olhar pra outra mesmo Agora vai ficar na minha cabeça O dia inteiro por causa disso Que saco, viu? Me faz passar vergonha na frente dos outros Entendeu? Eu não tenho coragem de sair com uma mulher dessa Porque não anda bonita Falta de paciência Mas deixa ela Se ela chegar aqui Começar a encher meu saco Ficar na minha cabeça Falando, falando na minha cabeça Ela vai embora pra casa a pé Tô nem aí se é longe Ela que se vira pra lá Deixa ela com os problemas dela Pedro Por que que você fez aquilo comigo lá dentro, Pedro? Eu fiz o que com você, Aline? Essa falta de respeito sem tamanho Como é que você teve coragem De ficar olhando pra moça assim Na minha frente Na minha cara Aline, você deve estar de brincadeira Com a minha cara, né? Eu vou ficar olhando pra você? Mas Pedro, eu sou sua esposa Não, mas você não merece, Aline Sério mesmo Olha pra menina lá Toda bonita, arrumada Maquiada Se cuida, entendeu? Corpão Olha pra você, velho Toda, entendeu? Mola manhada Não colocam as roupas bonitas Eu tenho que olhar mesmo, Aline Eu não tenho casa, vou olhar na rua Você sabe por que eu tô assim? Porque eu só penso em você Eu só vivo pra poder lavar, passar, cozinhar E deixar tudo pronto pra você Pra você me tratar dessa forma? Que mérito Aí vão bater palma Parabéns pra você, Aline Mas eu nunca vi uma mulher que não lava, não passa E não cozinha pro marido Pra mim, isso aí não é normal Tem que fazer isso mesmo É sua obrigação Tá, e a retribuição que eu tenho é isso? Isso o quê? Você me tratar assim? De tratar assim como, Aline? Não sei que deu o maior piti na frente Todo mundo supermercado Se você faz isso na minha frente Imagina o que você não faz nas minhas costas Olho, olho mesmo Olho pra todo mundo Se precisar, vou continuar olhando, Aline Enquanto você for feia desse jeito Eu não vou olhar pra você Falta de respeito Eu não tô te reconhecendo Tá me reconhecendo? Vai ficar de tititi na minha cabeça? Vambora logo Embora pra onde? Pra casa Minha filha, comigo você não vai não No meu caso você não vai não Você vai a pé Como assim? Você vai me deixar aqui? Problema seu Pedro, tá longe, por favor Problema seu Pedro, volta aqui Pedro Ah não Sério mesmo Além dessa falta de respeito toda Eu ainda vou ter que voltar a pé Ainda bem que essa compra não tá tão pesada Por mais que ele tenha esse jeito difícil A verdade é que eu amo ele tanto Amor Dá um abraço Aline, que cheiro é esse, Aline? O que, amor? Nossa senhora, que cheiro é esse? Não dá essa camiseta Cheiro de que? Cheiro de água sanitária Meu amor, eu tô limpando a casa, ué Não dá pra ficar perto de você assim não E aí, você vem me abraçar? Faça isso não, Aline Eu vou te pedir um abraço Eu vou te pedir um abraço Eu vou te chamar essa camisa toda Poxa, velho Entendeu? Nossa, você gosta da casa limpa Eu fico limpando tudo Pra deixar do jeito que você gosta Eu vou te pedir um abraço Você faz assim, me evita assim Que abraço, Aline? Que abraço? Não quero abraçar não Poxa, eu tô aqui ansioso Pro negócio da festa da empresa Você querendo abraço? O Jonathan já tá chegando aí Vou poder resolver Aí, ó Já chegou Tem que resolver os negócios da festa, ué Tá com tempo de abraço não, Aline Alô, Jonathan Beleza? Entra aí Senta aí Senta aí, fica à vontade Beleza? Ô Pedro, tô passando aqui Pra ver pra você A questão da organização da festa Hã? A questão do patrão Beleza Deixa eu te perguntar Vai ser aquela roupa padrão mesmo ou não? Sim, sim Ele pediu pra ir padronizado Tá bom? Vai ser desse jeito aqui Nossa senhora Que roupa top, cara Que isso Show de bola Esse é bom mesmo Licença aí, Jonathan Oi, tudo bem, né? Eu vim trazer o margonho aqui pra vocês, tá? Ah, muito obrigado Qualquer coisa pode me chamar, viu? Vou dar licença Vou deixar vocês bem à vontade Tá bom, então, obrigada Nada E, Pedro Vai precisar também, aproveitando Vou precisar colocar o nome da sua esposa na lista Qual que é o nome dela? O nome da minha esposa? Você tá doido? É, pra poder levar A acompanhante Você viu a minha esposa, cara? Você tá doido? A minha esposa é vestida daquele jeito todo dia Não tem como levar essa mulher não, tá doido? Ela não vai não Ainda mais A secretária A secretária vai tá lá, cara Não, mas eu acho que Mas eu acho que a secretária do patrão não vai não Não tem problema Vai ter muita mulher bonita lá Eu não quero que a minha esposa vá não, tá doido? Mulher feia assim Olha aí Nossa, como assim, Pedro? Falar mal assim na sua esposa? Eu falo do jeito que eu quiser, moço Pelo amor de Deus Não tem como Tem como admirar uma mulher dessa? Fala a verdade Você é doido, sua esposa é bonita, cara Se você tratar dela com mais respeito Bonita, só se for, né? A feia, né? A feia Mais feia da festa Não tem como levar, não, Jonathan Não tem como Entendeu? É Mas aí se organizar Não vou levar ela não Ela não vai não Entendeu? Feia, desarrumada Toda bagunçada Não tem como não Pode deixar que eu vou resolver esses negócios aí Do Das roupas Aí eu falo com o Flávio também Pra se organizar lá Pra deixar que eu ligo pra ele Tá, qualquer coisa Você me manda mensagem também Tá bom Fala o passo Beleza Até logo, viu? Até logo Como que um cara desse tem coragem de falar que a minha esposa é bonita Deve estar ficando doido mesmo Ai Meu Deus do céu Com ansiedade, viu? Oi Oi, Jonathan O que? Patrão pediu pra ir aí? Vai todo mundo escolher as roupas junto? Não, beleza Não, tô tranquilo Eu já tô indo, então Então falou Tô chegando aí Tchau, tchau Ah, vou nem avisar que eu tô saindo Ah lá Sai de novo Sem me dar satisfação Mas deixa ele chegar pra ele ver Vou mostrar pra ele quem é a feia Você é feia Nunca se arruma Só fica parecendo um lão As outras mulheres são bem mais bonitas que você Seu corpo é feio Eu nem gosto de olhar pra você Sai de perto de mim Você fede a uma sanitária Nem maquiagem pra resolver o seu problema Maldito dia que eu me casei com você Você não tem coragem de se separar de mim Você não tem pra onde ir O dever da mulher é limpar, lavar e cozinhar pro homem Parece que alguém chegou Tô escutando barulho do carro dele Nossa Que isso, meu amor Você tá linda Você achou Nossa, demais Obrigada Que isso Dá um beijo aqui, ué Não Dá licença Sua boca fede O que é isso, Aline? Por que você tá falando assim? Não, a boca tá fedendo Eu não vou te beijar Não tem nada fedendo, não Tá fedendo, sim Nossa, amor Mas Você tá muito bonita Ah, você achou? Onde que tava escondido esse mulherão, hein? Não, na verdade Nunca tava escondido Mas sempre esteve aqui Você que nunca enxergou Não, mas Nunca te vi dessa forma, não Aham Corpão Amor Mas pra falar a verdade Eu acabei de chegar lá da empresa, entendeu? E vai ter uma festa na empresa Ah, vai ter uma festa? É, eu queria que você fosse me acompanhar O que você acha? Ah, que legal Você tá me chamando pra ir pra festa? Sim Agora? Por que agora? Depois que você tá me vendo assim? Não, eu queria já que você fosse comigo Eu já ia te falar Não, Pedro Você não ia me levar pra essa festa Você sabe por quê? Porque você tem vergonha de mim Você tem vergonha da esposa que você tem Você me acha feia Mal arrumada Desleixada Pra que agora você tá querendo que eu te acompanhe nessa festa? Não, não, amor Mas é porque Era isso que eu tava esperando de você, entendeu? Entendi Você se arrumar, entendeu? Que bagunça que é isso aqui Me arrumar Por que que essa mala tá aqui? Ah, essa mala aqui? Ah, é uma mala minha com minhas coisas aqui Suas coisas? Mas por que suas coisas? Por que, Pedro? Por que? Você acha mesmo que eu ia ficar aguentando Você me humilhar, me maltratar Ficar olhando pra outras mulheres E eu simplesmente ia aceitar isso pro resto da vida? Não, amor Mas eu não faço essas coisas Ó Abra a mão O que é isso? Abra a mão Não, por que? Põe a mão assim Sua mulher, tá? Sua mulher Eu cansei, Pedro Cansei Eu não mereço isso, tá? Não mereço ser tratada dessa forma Não mereço O que é que você tá fazendo, Arine? Por que isso tudo? Sabe o que que é? Há alguma pessoa a sua altura? Uma mulher elegante, bonita Né? Mas você é bonita Eu não sei nunca nada Eu fico fedendo a água sanitária, não é? Eu só fico mal arrumada, não é? Até olhar pra outras mulheres Você faz da minha frente me desrespeitando, não é? Por que que agora você tá querendo que eu vá pra você numa festa? Aqui ó Essa aliança é sua Não existe mais mulher, tá? Você tá... Você tá separando de mim? É isso mesmo Dá licença E outra coisa Você fala que eu não tenho roupa, não é? Que eu não tenho roupa, que eu não me arrumo Isso aqui não é nem um terço das minhas roupas, tá? Eu volto pra buscar o restante Tá bom? Delicença Aline, calma Não precisa ser assim E outra coisa Eu queria te agradecer Quero mesmo te agradecer Sabe por quê? Porque foi só depois de você ter me tratado dessa forma Me colocar abaixo de zero Que eu pude enxergar a mulher que eu sou O valor que eu tenho A beleza que eu tenho, tá? Muito obrigada por isso Mas você não tem pra onde ir, Aline Você precisa de mim Sou eu que banco as suas contas, entendeu? Você nem trabalha É, engano seu Eu não preciso de você Eu não preciso de ninguém Eu sou muito autossuficiente Pra eu poder arcar com tudo na minha vida O que eu não precisava É de um homem Só pra me colocar pra baixo Mas agora eu tô livre Nossa, Aline O que é isso? Não precisa fazer dessa forma, não Poxa, senta ali Vamos trocar uma ideia Vamos conversar direito Pedro, eu não quero mais conversa Chega Agora você quer conversar? Quantas vezes eu quis conversar? Eu te chamei pra gente poder colocar As coisas no lugar Resgatar nosso casamento E você? Não me dava ouvido? Eu era chata? Não vem falar na minha cabeça? Até voltar a pé do supermercado Com peso Você deixou? Que absurdo, né Pedro? Que absurdo Desculpa então por isso Não, não tem desculpa Eu cansei Eu consigo mudar Eu cansei Eu sei que você Obrigada, obrigada por você ter falado Todas aquelas coisas aqui de mim Foi aí que eu me toquei Eu falei assim Não, eu não preciso disso Eu vou me arrumar Eu vou ficar linda Porque eu sei o meu valor Eu não preciso que você reconheça Tá? Me dá licença Obrigada, tá? Obrigada mais uma vez Porque sem você Eu não teria reconhecido o meu valor E a mulher maravilhosa que eu sou Não precisa disso ali Pra onde você vai? Tchau Se você passa algum tipo de relacionamento assim na sua vida Esse vídeo é pra te encorajar a sair desse lugar Nenhuma mulher merece passar por isso Você é maravilhosa Reconheça o seu valor Tchau Tchau Obrigado.